O médico não se sente que pesa bastante. Pesa o pião. Pesa, né? A parede. Pronto? Vai. Pera lá da mala. Pesa com o cílio, né, cara? Do que é feito, daqueles beijos que eu tirei. Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se esforçando que o nosso amor pudesse aborrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é de vivas melhor. Pai com Deus, seja feliz com o seu amado. Fez aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, verás que ainda te posso ajudar. Pai com Deus, seja feliz com o seu amado. Pai com Deus, seja feliz com o seu amado.